E também nesta quarta-feira, uma audiência pública discutiu formas para estimular o cicloturismo no Paraná. A reunião foi promovida pela Comissão de Turismo e também pela Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. A proposta foi do deputado Goura. A bicicleta revela o assunto abordado no plenarinho da Assembleia Legislativa. A audiência pública Cicloturismo no Paraná contou com a presença de autoridades especialistas em turismo e representantes da sociedade civil. O debate foi promovido em conjunto com a Comissão de Turismo, que é presidida pelo deputado estadual Soldado Fruite. O objetivo principal desta audiência foi mostrar a importância e os benefícios em aliar a bicicleta aos locais turísticos e históricos do Estado. Nós precisamos nos unir até para aumentar a questão econômica dos nossos municípios, dos campos gerais, nessa parte turística. Então, eu vejo que projetos como esse do cicloturismo, e que eu tive a honra de poder protocolar junto com o Goura, que é um especialista no assunto, eu tenho certeza que vai incentivar cada vez mais e que vai fazer essa integração que tanto nós precisamos. Lá na minha cidade, nós fazemos o cicloturismo internacional, nós podemos sair do Brasil e para a Argentina, que é feito, os grupos de ciclismo lá fazem isso, vai para a Argentina, Brasil, Paraguai, mas uma política para incentivar não tem, não existe, ou não existia, né, que agora nós vamos trabalhar junto aí. Entre os assuntos abordados estavam ciclovias, sinalização, incentivos e segurança. A proposta foi do deputado Goura. O cicloturismo é uma tendência mundial e o Paraná ainda tem muito a fazer. A gente tem visto o Estado de Santa Catarina, nosso vizinho, desde 2006, com uma política estadual de cicloturismo, criando circuitos entre vários municípios. E a nossa ideia é levar ao governador Ratinho Júnior a importância da bicicleta como indutor da economia local, da preservação ambiental, o cicloturista, ele quer aventuras, ele quer conhecer a natureza, então a gente quer com isso o mapeamento dos atrativos ambientais, culturais do Estado, junto com os circuitos que vão priorizar as estradas rurais e, nos meios urbanos, fomentar a criação de infraestrutura cicloviária.